Fala galera, Bezicicchi aqui para mais um vídeo, mais um vídeo para a agregação do canal Vamos ganhar aqui em Clock Tower, estamos aqui em mais uma Solo vs Duo e vamos ver o que vai dar Cara, deixa eu ver, eliminado, algum já foi eliminado, estou aqui na Solo vs Duo galera, por que? Como eu treino muito, muito squad e modo Solo é mais, tipo, mais fácil Estou aqui na Solo vs Duo para treinar o X1, por que galera? A X squad é muito ruim para treinar isso Porque você leva um, dois ou três e o quarto ela te mata Nossa, cara, ele foi solo, mano, o cara estava Solo vs Duo aqui, olha eu Então, o mais provável para você treinar aí é fazer um Solo vs Duo para você treinar sua trocação Ver se você tem um reflexo bom, já vou usar o concerto com o leite aqui para estar naquele naipe, né galera? Tem cara lá embaixo Galera, já deixa o seu like para ajudar a divulgação, galera Se você não é inscrito, se inscreve no canal atual com um milhão e cem mil inscritos já Valeu demais, galera, vocês são demais, sério Vocês são tudo, mano Mas tem um cara aqui, eu já estou conseguindo ver ele, só que a mira não vai nele Então, o que eu vou fazer? Eu vou agachadinho aqui Bom, ele entrou na casa Já tem um colete de dois, eu acho, não, é, colete de dois Vamos ver Mano, eu vou tentar pegar ele e costa, galera Vamos ver o que ele vai fazer Se ele estiver aqui ainda, né? Opa, tá mesmo Opa, olá, tudo bem? Ele tem amigo, galera Então vamos ver aqui Não vou mentirar ele ainda, galera Porque eu quero fazer o amigo de isca Eu acho que o amigo que está por perto Então é isso, galera Vamos esperar aqui E aproveitando Segue lá no Instagram ChristianFox10 Lá eu posto tudo, galera Vocês não vão perder nada seguindo lá Vocês apenas vão ganhar com isso Porque eu posto muita novidade Galera, a sala personalizada já está quase pronta Não dá, mas as caras panelas salvas até assim, mano Só falta eu receber Uma conta aí Pra poder fazer a sala personalizada Valendo gift Meu, é sério isso, cara? Aproveitou Então, galera Segue lá no Instagram Que lá eu vou divulgar tudo Eu não vou divulgar aqui no canal Que eu vou fazer a sala personalizada Então quem não tem Instagram, galera E você tiver Facebook É simples Você baixa o aplicativo do Facebook Baixa o aplicativo do Instagram Logo lá pelo Facebook E clica lá em pesquisar Você coloca ChristianFox10 Consequentemente você vai chamar meu usuário lá Com a fotinha aqui do canal E você clica em seguir, galera Aí sim você vai receber todas as notificações Todas as fotos Os stories O que eu faço no meu dia a dia O que o Arthur faz Não somente o Crusher faz, né? E eu creio que isso é bacana Negócio bem interessante de se fazer Você ver quem está por trás do CrusherFox, né? Que no caso é eu Que é isso aí, galera Vamos que vamos Matamos três aqui Clock Tower é um lugar bem grande Muitas é casinha em ranqueada Tanto que no campeonato a gente achou Um lá perto da ponte, né? Um squad inteiro E galera, foi muita sorte Porque O Coringa Nossa, o gota tinha variado O Coringa Ele fez o que, galera? Ele subiu na casa Ele se deparou com um squad inteiro Agachadinho Aí ele bateu a capa E falou Galera, tem um squad aqui Aí o que a gente fez? Ficou segurando, né? A casa Acordou na casa Jogamos granada Eu acho, se não me engano Não pegou neles E pra evitar trocação no começo A gente deixou eles lá Porque eles estavam fora da safe Então a gente pegou safe Não se fregou com eles Não botamos tudo a perder E foi assim que a gente ganhou a primeira partida Pensando em cada passo que a gente ia dar E hoje estamos aí finalistas Graças a Deus Final da BGS E é isso aí, galera Vamos lá Matamos três Falta 28 vivos Provavelmente bastante duo vivo aí E eu acho bacana, galera Jogar solo versus duo É bem interessante Porque daí você treina Uma trocação bacana Porque não vai ser tão difícil E nem vai ser tão fácil Entendeu? Você vai deitar um Provavelmente E você daí começa A partir desse momento A estudar o que você vai fazer Com outro cara Então o que eu aconselho a vocês Se o cara estiver muito longe Você deita o cara e finaliza Por quê? Porque o duo dele vai lá Joga gelo E salva o cara, entendeu? Agora se o cara estiver muito perto Você tenta usar como whisky De uma maneira bem formal E bem inteligente Pra não morrer também junto, né? Vamos aqui, vamos galera Então aqui E eu tô bastante ansioso Pra beijar esse galera Não vou mentir pra vocês Se eu já tava tremendo Aqui no campeonato Aqui em casa Uma coisa que eu acho Estranho, galera Porque no primeiro jogo Do campeonato Que foi nas quartas de final Eu não tremei tanto Que nem eu tremei na semifinal Na semifinal eu fiquei mais tranquilo Porém Depois da terceira partida Lá eu fiquei mais Mais bolado e tal Mas agora é uma presencial, galera Milhares de pessoas Vendo nós jogar, velho Então eu acredito Caramba, vai ser demais, galera Eu tenho uma notícia Triste pra vocês Bem triste pra vocês Que acompanham O nosso squad, né? Que o Coringa Infelizmente Não vai poder participar Então o nosso Amigo aí Zeus Que tava de reserva Ele vai entrar no lugar dele Porém, galera Não se preocupa Que o Zeus joga tão bem Quanto o Coringa também Porém, galera O Zeus, o Coringa e o FX Eram muito entrosados Assim como eu e o Sodanha Então a gente sabia Mais ou menos Que o outro ia fazer É, eu e o Sodanha Não tava tão entrosado assim Porque ele matou no drop Mas convenhamos Toma aí bastante tempo Jogando juntos Então, galera O Zeus vai entrar O Coringa não vai Por qual motivo ele não vai? Se você tá fazendo Essa pergunta agora Ele vai viajar Ele fez uma Sei lá Um ticket lá Que ele ia tentar Adiar a viagem Só que ele não confirmou isso Então não dá pra mais E adiar Porque foi inspirado lá O negócio de adiar Ele não tinha confirmado Então ele vai ter que viajar Ele vai ser pra outro país Não sei o que ele vai fazer Porém, vai ser mais importante Não sei se é mais importante Achei capa 3 Mas De qualquer maneira Ele não vai poder participar Então eu fico triste aí E... Reformando, galera É... Reafirmando Quem manda essa palo-região, galera? Acontece assim A BGS Eu acho que é 4 ou 5 dias de evento Afinal, vai ser no último dia Cada dia Ela soma o valor de ingresso Tipo, o ingresso é R$80, por exemplo No primeiro dia Aí no segundo dia é mais R$80 Fica R$160, dois dias Então quem não tiver condições Pelo menos vai na final, galera Que será no dia 14 Vai ser muito, muito legal mesmo Então eu recomendo a vocês ir aí Quem gosta de competitivo Quem gosta do Free Fire Do lado competitivo Eu acho que seria bastante bacana Você tá indo Não somente pra ver Nós jogar lá Porque vai ser uma pressão Muito grande Porém, eu acho que é uma oportunidade Bacana aí Pra vocês verem Caramba Tem um cara aqui Nossa Jogou gelo, filha da mãe Joguei também Legal que eu tô sem gelo Ah Filha da mãe Tem mais gelo, né? Jogou granada, maldito Jogou duas aí, né? Deixa eu ver Opa, 84 Aí, viu, galera? É assim que eu falo pra vocês A sorte de um Hs considerável No cara Não tenta Dar mais Hs, entendeu? Não é necessário Por mais que seja bonito Ah, bonito, bacana Mas você vai se ferrar muito Fazendo isso Então deu o Hs no cara O resto, galera A gente já é a média distância Soca o dedo no tiro E enche o peito dele de bala, velho Se você é matado mais fácil Não vai perder muita life Aí pra trocação com outros Caso estiverem perto Eu sempre tento dar essas dicas Simples, assim Faz diferença, entendeu? A grossa A grossa nem precisa da Hs, galera Se estiver perto, galera Não tem como Perto de coronha 2 ou 3 Não tenta dar Hs Eu só tento dar Hs Porque eu quero brincar e zoar Mas não é necessário Dar Hs com a grossa A grossa você Mano, mira no peito do cara Não precisa nem ativar a mira, velho Se cara estiver longe Gira 20, 30 É a arma mais roubada do jogo Depois do lance, é claro Drop aqui Então, esse tipo de trocação Por mais que seja bacana da Hs Eu acho que pro lado mais competitivo Assim de ranqueada É mais complicado Você começar a ativar Esse tipo de pensamento Da Hs em todo mundo É bacana? É É bom sempre o time Ter pelo menos um precisa em mira Porque Muitas vezes Você vai achar a cara atrás Parado, rilando Que não seja tão avançado Assim no jogo E você Fala pro precisa em mira Eu acho que seria mais considerável Dar ao sensador Quem estiver na squad Dar ao sensador Pra quem estiver precisa em mira Porque o precisa em mira Pode derrubar um squad Um cara E daí já entrar em vantagem Finalizando esse cara aí Já vai ficar 4x3 Então, eu acho muito interessante Eu acho assim, galera O nosso time aqui do campeonato Tem dois precisa em mira Que é o Saldanha Vamos lá O Saldanha joga mais de SKS Porém Nas quartas Acho que depois da terceira partida A gente aconselhou ele jogar De Sky M4 Ou arma nova Porque as vezes O recorre da SKS Por mais que tira 50 por tiro Dependendo Da distância do colete Acho que não vale muito a pena Então, a gente aconselhou Para jogar mais de M4 Porque a função do Saldanha É mais tecar o cara Tirar bastante dano E eu não posso muito falar Não na estratégia do campeonato Porque Tem gente que está na final E assiste Eu Eu não posso falar O que a gente vai fazer Mas Todo mundo acha que sabe Que eu e o Saldanha Joga não precisa E o Coringa Fx Joga na padrão Mudando o Coringa Para o Zeus É claro que vai mudar O jeito de jogar Mas Ambos Tem a mesma funcionalidade Que é jogar na padrão também E Eles jogam bem também Então eu acredito Que a gente continua forte Porém Fico triste Do Coringa Não Está na final E com a gente E é isso galera Vamos lá Eu matei quatro caras Falta bastante cara Coletei blindado já Cabo A3 Estou bom de luxo E aí eu posso sair Para uma trocação insana Galera Esse aqui é o segundo vídeo do dia Eu espero que vocês gostem De novamente Ter dois vídeos por dia Porque mesmo eu postando Um vídeo por dia Galera Estava dando muita view Vocês estavam gostando muito Eu não sei o que é Porque Dois vídeos por dia É muita coisa Porém Se vocês gostarem Eu posso estar voltando A postar dois vídeos por dia Todos os dias Opa Lança Vou pegar galera Não posso deixar lança Para qualquer um não Senão vai me complicar depois Vamos lá E esse mês Eu vou fazer bastante Sala personalizada Bastante mesmo Então segue lá No Instagram Que é o Cuxa Focus 10 Não prometo gravar todas Mas eu vou fazer muito Durante mais a noite Tá galera Durante a noite Mais Mais provável para mim E quem tiver Quem quiser jogar comigo Tanto comigo Quanto meus amigos Que é o Coringa Também do Campeonato FG Saldanha Brincadeira né mano Ah mano Tá de Tá de Brincadeira O time O cara Haha É que nem Ferrando Que você vai Mila térmica Ela é boa Eu prefiro a mila térmica Do que a 2x Que é essa Eu prefiro a mila térmica Do que a 2x A mila 2x Ela é muito horrível Pô galera Matando aqui mais Ah Eu sabia Que ela estava por perto É isso que eles fazem Porque eu falo Deita 1 Finaliza Se a minha distância Não vai adiantar Principalmente Quando você está Em nível alto De partida Não sei lá Não adianta esperar Depois que começar A vir o gelo Nossa tem cara ali também Vou pegar o carro Vou pegar a mula Depois que vir o gelo Ficou meio Meio chatinho De você estar Usando o cara Como esse É bem difícil O cara usa gelo E já era Nossa não tem tempo De atropelar o cara Mas tá de boa galera Vamos pra cá Eu acho que em todo vídeo Eu tento passar Algumas coisas Pra vocês Alguns detalhes Que eu uso Né Nessa cara aqui Que dá safe Acho que não tem Ninguém aqui Né Ó Tá Vou ficar na dungeon Mesmo Vou ficar na dungeon Molecote Tô nem vendo Opa Veio bem Nossa Minutinâmica é Complicada de enxergar Na HS né Mas Continua sendo Bem melhor que a 2x Mil vezes melhor que a 2x Nem se compara Velho Mano galera Temos safe aqui Tá de boa Só que eu tô Sentindo que o amigo dele Vai tentar salvar Vai tentar salvar sim Tá ali ó Ó lá Ha Sabia aqui ó Mano eu vou ser obrigado A usar uma bala de lança Velho Na moral Na moral galera Não tem jeito Eu vou ter que usar lança É Calma aí galera Não É complicado Velho Esse tipo de coisa Do gelo Mas eu acho bacana Porque a galera Tá num nível Tipo Bem Sabe Sabe usar o gelo Começou a partir do momento Que usa gelo Já Já percebo Que a pessoa Tem uma visão De jogo Diferente Bem ampla E ótima Pra trocação Bom Você tá começando a vinha Pega a 4x aqui Vou trocar Ah Ninguém troca a 4x Só se vir uma 6x Aí sim eu troco a 4x Ah Outra coisa galera Sobre a 4x O que a gente faz Mano Toda vez Que o Coringa O FxA Chama a 4x No jogo Eles me dão Por quê? Porque Como eu uso Mira Precisa É melhor pra mim É mais vantajoso Pra mim Tá usando que eles Entendeu? Então Eu aconselho vocês Fazendo isso No seu squad Também Aí se vocês Têm uma diferença De quem joga padrão E quem joga Precisa Fazer isso aí E o que acontece Quando eu acho Uma Coringa 3 Eu dropo Pros dois Porque eles tem Mais vantagem De usar Coringa 3 Entendeu? Parece que eu Joga na padrão Então Eu acho que Que todos esses detalhes Todos esses detalhes Agrega muito Na Na boa Uma boa equipe Bem organizada É gelo também Galera Se tiver 5 gelos Se o amigo tiver 1 Dropa 1 pra ele Tem que dividir Aprender a dividir lucha Aprender a fazer contas Aí E ver como as pessoas estão Porque a gente Dificilmente chama drop Ou porque Às vezes a gente chama drop Porque a gente tá mal de loot Então tem que arriscar E pegar um colete 3 Geralmente vem mais colete 3 E como vem o lança Também No drop A gente ama muito drop Pra poder pegar o lança E entrar na vantagem Não vou tirar esse cara Vou tirar esse aqui Que tá mais parado aqui Tá beleza Não vou deixar salvar É o cara tá safe Mas eu vou tá também Eu vou tá por aqui Outra coisa galera Outra coisa também Muito importante Se você tá jogando Na moda squad E você vê um cara Dentro da casa lá Ele não te viu E você consegue ver A cabeça dele ainda E você tá com a mira Cravada na cabeça dele Não atira Você tem que pensar O que você vai fazer Eu no campeonato galera Na primeira partida Que nós Tinha squad Em cima da casa Quando eu fiquei na guarita Eu tinha a visão De dois caras Eu podia deitar dois caras Lá na Lá em cima da casinha Pela guarita Só que eu não deitei Porque senão Seria complicado Porque a gente Tava sem granada E a gente não sabia Que armas os outros Os dois tinham E se tivesse lance Você ia acabar com a gente Então Mano Pensa muito Free Fire Pode ser um jogo fácil Beleza Você joga solo Só modo solo Só casual Beleza Você pode imitar O que você quiser Mas quando você joga Modo 2x No squad Na ranqueada Campeonato As coisas mudam Cara a estratégia Cada Eu fiz essa granada aqui Ele vai morrer agora Não tinha como Vazar Tem que usar granada Tem que aprender A granada Eu podia usar muito bem O lança Só que eu tinha H.E. pra fazer Qual a minha intenção Ali no caso Você ia fazer H.E. Pra ele separar Tem mais dois Agora Acho que é um duo Tem que fazer H.E. Pra o cara Sair da posição Mano É muita coisa bacana Que eu posso Eu acho que eu vou Estudar algumas dicas E fazer em vídeo Todas as dicas Vou fazer um roteiro Vou fazer todos os detalhes Se vocês quiserem isso Galera Comenta aí Porque eu posso estar fazendo Um vídeo aí Mostrando Todos os detalhes De trocação Que você pode fazer Eu já É Não é Não é x2 não Nossa senhora Tava x Tava o outro Morreu pro gás Galera Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que falei demais aqui Mas falei apenas Alguém importante aí Pra vocês evoluírem no jogo Como eu sempre faço isso Então vamos junto galera Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve no canal Valeu Falou Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau